E aí gente, beleza? Bem-vindos de volta a Green Hell, bem-vindos de volta a nossa Green House, que tá um pouquinho diferente, eu coloquei uma fornalha aqui, então agora eu faço a fogueira aqui e eu coloquei uma parede aqui só pra tipo meio que ficar um conjunto, eu não acho que fica tão legal uma parede de lama, principalmente considerando o fato de que era pra ser a base toda de bambu, mas enfim, pelo menos fica interessante, fica daorinha, ainda temos nossas coisas aqui, mas então vamos lá, agora a gente tem um mapa, a gente vai poder explorar muito mais fácil, eu só não sei direito onde que a gente pode começar, porque é muita coisa, mas tudo bem, vamos talvez começar aqui, nessa área aqui, porque, não nessa área na verdade, mais ou menos por aqui, porque entrando na caverna que a gente viu lá em cima, a gente dá aqui em cima, e daí tem essa área que aparentemente não é lá grande coisa, não é tão grande, então a gente pode ir lá, então vamos começar por lá, acho que é mais fácil, finalmente tá chovendo, finalmente vai crescer as minhas coisas, as minhas plantações, nossa, eu tinha feito uma dessa, uma dessa, eu nem lembrava mais, legal, então vamos nessa, isso, então aqui nessa saída da outra vez a gente chegou, tem esse lugar cheio de bambu e tal, e tem essa aranha do mal aqui, mas a gente não chegou a explorar mesmo ela, uuuh, e aquilo é uma corda, ah, ah, é um saquinho com uma comidinha, com uma ração, ah, beleza, é, eu, eu acho que, será que eu consigo, tipo, tacar uma pedra, pum, yes, deu certo, ah, legal, a gente tem uma raçãozinha agora, é bom porque eu meio que tava precisando de comida, tem alguma coisa que preste aqui, hum, não tem, ó, aqui, aqui deve ter, hein, mano, aquele lá não é um espirituzinho, ah, aquele lá é um cara do mal, ah, mas acho que tudo bem, acho que a gente pode matar ele, né, eu imagino que ele não vai tá sozinho, mas tudo bem, vamos lá, vai, mano do céu, mano do céu, Boa, ah, 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 isso, ah, droga, vixi, tem, ixi mano, agora eu ferro, hein, sai daqui, sai daqui, vixi, o outro tem um, tem um arco, ah, hum, oi, Toma isso, eu espero que aquele cara não chegue por trás, né, vixi, acabou minhas flechas, aí ferrou, hein, tá bom, ele morreu, e cadê o, oh, uma flecha tribal, ué, outra flecha tribal, é, é ele que tava tentando tacar em mim, cadê esse outro maldito? Pum, surpresa, seu otário, você achou que eu tinha fugido por algum motivo, mas eu não, eu fugi, para de, quer morrer logo, por favor, obrigado, beleza, obrigado, Eita, priula, mano do céu, por que rai esses caras moram numa caverna, numa porcaria de caverna, tá cheio de escorpião, tá cheio de aranha, eu não gosto desse lugar, mano, eu realmente não gosto desse lugar, Eita, mano, essa é aquela cachoeira, que a gente entrou ali, ah, então se eu venho pra cá, dá nesse lugar, hum, é tão bom quando as coisas começam a conectar, né, tipo, eu ainda não achei porcaria nenhuma de útil aqui, mas, tudo bem, né, pelo menos agora eu consigo garantir que eu sei o que que tá acontecendo nessa porcaria desse lugar, Ah, meu saco, eita, peraí, esse cara tá prendendo, tá com alguém preso, mano, ele tá prendendo o espirituzinho, eu tenho que matar ele, I prata, troca uma pedra em mim, eita, são dois, hum, e, hum, boa, ixe, não, eu não quero usar essa, essa flecha deles, Cadê o outro, mano, Mano, Droga, Libertem esse espirituzinho Eita Droga, acabou meus flashes Vem, vem, vem pra você ver Droga, não, não, não Não, não, não Tá porra, que que foi isso? Eu fiz meio que um combo, mano Você viu? Mano Que da hora Eu fiz meio que um combo muito louco Eu não sabia que eu tinha Esses tipos de poderes Calma, espirituzinho Eu vou te libertar Não se preocupe, deixa só eu pegar a minha lança Que eu taquei Ridiculamente, porque depois de um update Nesse jogo, as lanças Estão sendo Jogadas de maneira muito estúpida Beleza, de nada Vai em paz, indiozinho Quer dizer, espirituzinho Por o sangue dos filhos da Terra Do mal aqui Porque parece ser um novo local Só que meio grandinho Ahn, tem algum lugar pra eu dormir aqui? Porque também, em dias de passagem, seria uma ótima ideia Eu to meio que bem longe de casa E ta ficando de noite Mano, esse lugar é bem grande E tem umas coisas muito do mal nele, né? Mano, um coco Eu tava precisando muito de um coco Mas, mas, peraí Vamos primeiro garantir que não tem ninguém aqui Que a gente pode dormir Beleza Consegui fazer uma caminha aqui E passei a noite O único problema é que aqui não dá pra salvar, né? É, isso é meio chato Ahn, mas beleza A gente tem um coco Um coco, isso é ótimo Isso é ótimo Eu tava realmente precisando dele Será que você pode, por favor, cooperar? Caramba Eu adoro quando o jogo buga Quando você tá bebendo água E daí não tem absolutamente nada Que você consiga fazer A não ser, tipo, dormir Só que eu meio que tô numa situação meio precária aqui Eu não sei se eu dormir Vai ser uma boa ideia Mas tudo bem, vai Vamos dormir e acordar rapidão Rápido Isso Beleza Estamos vivos Ok Ufa Beleza Eu sei, é horrível Agora enche o coquinho Beleza Criei um negocinho aqui Porque eu não confio em mim mesmo Então pronto Estamos salvos agora Mano O que eu não entendo É que tem muitos desses negócios Ahn Dessas pedras Tipo, muito alto Mas que eu não consigo chegar nela Por um acaso Um dia eu vou aprender a Pular Dar um mega pulo nelas Ou alguma coisa assim Porque não faz sentido Mano Tem um monte de lugar que eu passei já Inclusive aquela parte das mãozinhas Será que eu vou aprender A tipo Virar Mais do que o Iron Man Mais do que o Batman Ou só vou tipo Aprender que Tem um caminho Para chegar até lá Hum Talvez tenha um caminho Para chegar até lá Ah Bom Não sei Mas enfim Olha só Eu cheguei aqui Não foi por um mega pulo Quem diria Mas Qual Qual É Qual é a função Desse lugar aqui Que eu não entendi A não ser me deixar confuso Não O meu saco Viu mano Eu odeio isso Vixe Tem outra caverna Cheia de teia de aranha Aqui Eita Oi Aqui é a sua casa Precisa Precisa dar um jeito Aqui no local Tem muitas aranhas Aparentemente Isso Eita Prula O que foi Filho da puta Você está brincando Ah Eu odeio Isso Eu odeio Isso E aí Ter que ficar vindo Nessas porcarias De caverna Não está cooperando Ah Já falei Para você cuidar Melhor da porcaria Da sua caverna Cacete Tudo culpa Desse cara Mano Do céu Eu odeio Essas cavernas Mano Eu odeio Um outro aqui Caramba Mano Mano O pior de tudo De ficar envenenado Na verdade É que você fica com febre Daí você perde energia Para cacete Ah Meu saco Tá bom Tá bom Seja lá O que for Isso Tá bom Eu vou fazer a base De madeira Seja lá Para que raios É isso Mano Deveria ter aqueles cogumelos Do começo Que reduzia Reduzia Febre Eu tô precisando Deles Mano Cacete Ups Isso não é bom Eu achava que Essa porcaria Me dava Eu tô ferrado Eu achava que Essa porcaria Me ajudava Contra a febre Talvez Ajude Se eu fizer Um negócio Direito Mas Ah Mano Isso não é bom Sai da frente Porquinho Eu não vou conseguir Chegar na minha Na minha nova Casinha Eu tô ferrado Mano Eu preciso dormir Eu preciso dormir Forçadamente Porque senão Eu vou ser forçado A dormir E isso vai ser pior ainda E eu tenho que fazer assim Aos pouquinhos Porque senão Eu vou Ficar com ferida E aí vai ser um soco Mano Do céu Esse jogo agora Tá me fazendo Passar por um monte De caverna E o pior De tudo É que De repente Pode ter Alguma coisa Tipo em cima Ó Tipo essa freta Que eu não tinha reparado Só que eu tô tão preocupado Olhando pro meu pé Pra não ser atacado Por um bicho Venenoso do cacete Que eu não tô conseguindo Olhar pra cima direito Tá bom Vamos parar e ver Onde raios A gente está Eu imagino Que é aqui né Vamos ver 39 e 29 É A gente está aqui É A gente está bem aqui Mano Do céu Tá capando Essas cavernas Do caramba Eu realmente Não quero mais Ficar aqui dentro Eu realmente Não quero mais Ficar aqui dentro Eu não gosto Desses matinhos Em cavernas Eu não gosto Disso Cara Eu não gosto Disso E pior Que eu tenho Que voltar Eu não gosto Desses matinhos Em cavernas Cara Eu não Sou fã disso Eita Preula O meu saco Mano Se eu fico Dentro da caverna Eu tô fudido Se eu fico Fora da caverna Eu tô fudido Mano Do céu Mano Do céu Não tem nada Que eu consigo Colocar no meu pé Pra te proteger Tipo Eu já coloquei Ferro O que mais Eu preciso Colocar Pra proteger A porcaria Do meu pé Vamos Soco Eita Tem um espirituzinho Aqui É só a gente Não dar uma De espirituzinho E se ferrar Também Não se preocupe Não se preocupe Espirituzinho Eu tô aqui O que que você Fez Dessa vez Ai ai Quando é que vocês Vão aprender É picada De Tá Então beleza Pronto Você vai ficar com uma Gripe Do cacete Uma febre Do cacete Você vai ficar Despencando De sono Na floresta Por vários e vários Momentos Mas você vai Ficar bem Tá bom Eu aconselho você A ter umas espinhas De peixe Pra esse momento Porque você vai cair E vai pegar a verna No corpo Mas tudo bem Você vai sobreviver De nada Avisa pro seu xamã Por favor Fala que eu sou Muito gente boa Muito gente boa Também avisa Que eu tô de saco Cheio de cavernas Cacete Mano Quer saber Que se dane Essas porcarias De cavernas A gente vai começar A vasculhar Aqui fora mesmo Na floresta Amazônica E é isso ai E Isso aqui é bem alto Tá bom Deixa eu sair daqui Caramba Viu mano Aqui fora é muito melhor Tem castanhas Tem comida que eu preciso Tem outros tipos De cogumelos Que vão me ajudar A não capotar Como esses aqui Mano Não sei porque A gente ficava na caverna O tempo todo Olha só Ali tem até Um negócio de De mel A gente pode pegar Mel aqui Quer ver A gente tá com uma pedra Bem tacada no negócio E pum Pronto A gente tem mel E daí eu como Esse que tem aqui Porque daí Fica mais fácil Porque eu não tenho espaço Viu mano Aqui é muito melhor É muito melhor Estar aqui fora Vamos procurar Mais coisas aqui fora Onde não é tão ruim Quanto nas porcarias Das cavernas Que tem um milhão Agora Não sei porque Monte Monte Cavar Eita Como assim Olha Ok Eu pego Viu como tudo é melhor Aqui fora É tudo mais fácil Tem até Comida grátis Enterrado Mas enfim Grátis Né Olha Tem um outro monte Aqui mano Tem outra ração Aqui Cara Que maravilha Essas árvores São ótimas Além de Além de dar Aqueles cogumelinhos Azul Que são muito da hora E castanha do Pará Vira e mexe Os caras colocam Umas rações Aqui neles Por algum motivo Mano Isso é ótimo E olha Tem uma banana Aqui pra completa Cara Eu adoro O exterior Eu adoro O mundo externo Tá Onde eu tava mesmo Tá Então a gente Tá aqui em cima Eu não sei Se aqui vai ser Uma 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 parada Que a gente Não vai conseguir Passar Ou se a gente Vai passar Pra outro lado Mas a gente Pode continuar Beirando Acho que é uma boa Eita A lenda do negocinho Mas mano Aqui tinha que ser Água limpa Mano Caramba Essa lenda Maldita Essa é a da Aguinha Né A da aguinha Suja Competência no idioma Tribal Legal Eu sou mais competente Do que eu era antes Quanto que a gente tem Já desse negocinho Vamos ver Tá Então Demônio branco Faltam três Esse aqui Faltam Quatro E esse aqui Faltam uma porrada Caramba Mano Eu não tô achando mais Esses negócios Tanto por aí Eu não sei porquê Ou eles estão Tipo Super bem escondidos Ou realmente Eu sou muito bocó Olha Tem um Espirituzinho É Tem um espirituzinho Aqui Não se preocupe Espirituzinho O que é que você fez Dessa vez É uma picada Tá bom Tudo bem Eu consigo te recuperar Não tema O médico da floresta Dr. Jake Higgins Está aqui Para salvar Todos vocês Espíritos da floresta Assim como eu tentei Fazer com a civilização E meio que Não deu muito certo Mas enfim Você já é um espírita Então você não precisa Se preocupar em morrer Eu acho Caramba Eita Tem vários andares De coisas aqui Né Que doideira Tá bom Ou eu Peraí Eu quero esse coco Não começa a bocejar Mano A gente não está Com energia Para isso A gente não está Perto de nenhum lugar Isso não é bom Vamos ver o segundo andar Aqui desse lugar Estranho Mano Eu não sei Onde que está Onde que são Esses barulhinhos De De Indy Mano Não tem nenhum Por aqui Cara Tá rindo de que Mano É você Pedra Eu estou muito confuso Mano Eu vou capotar Aqui Isso não vai dar certo Eu vou dormir Aqui no chão mesmo Que se dane Eu vou acordar Com um monte de verme Para tudo quanto é lado Do corpo Mas Não Na verdade Eu posso Eu posso fazer assim Já que tem Esse negócio aqui Vamos Fazer uma árvore Vamos fazer uma cama Aqui Essa pedra Falante Vai continuar Falando Aqui Mas tudo bem A gente faz Uma caminha Aqui Daí Beleza Beleza Fiz uma casinha Aqui Então Do lado Da pedra Falante Boa noite Pedra Falante Vamos Vamos dormir E amanhã A gente conversa Um pouquinho Mais Para de falar Pedra Eu estou tentando Dormir Caramba Respeita Por favor Caramba Ainda Ainda está Acordado Vamos dormir Mano São 3 horas Da manhã Você me acordou Bom dia Pedra falante Tudo bem Você parece Estar bastante Falante Ainda Então Acho que Está tudo Certo Com você Eu Provavelmente Eu acho Que provavelmente Não é uma boa Ideia Eu pular Aqui Mas Sabe como Que é Eu vou Fazer Isso Mesmo Assim Vamos Ver O que Eu posso Comer Aqui Antes De Saltar Para Minha Morte E Daí A gente Salta Para Minha Morte Beleza Pedra Falante Fica De olho Na minha Cabaninha Não Deixa Ninguém Usar Vamos Nessa Ok Eu estou Bem Eu estou Bem Eu não faço Menor Ideia De como Eu vou Sair Daqui Mas Eu estou Bem Beleza Ok Joga Deu Dentro Da Porcaria Da Caverna Mano Meu Saco Todos Os Caminhos Levam As Cavernas Cacete Eu não posso Tocar Uma bomba Aqui E abrir Essa passagem Eu acho Que só Preciso Da bomba Acho Que eu Posso Fazer Isso Eu só Precisaria Realmente De uma Bomba Ai Meu saco Lá Vamos Nós Mano Eu não ganhei Absolutamente Nada Pulando Lá Literalmente Deu Aqui Não tem Nada Nada Nessa Porcaria Essa Caverna Fica Quieta Pedra Falante Eu já Estou De saco Cheio De você Também Cacete Olha As Os Negocinhos De 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 Febre Mano Eu quero Me dar Todos Eles Todos Eles Todos 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 É isso Mesmo Não é Naquele Que Que move Febre Deixa eu Comer Para ver Menos Hidratação Mas também Tira Febre Exatamente Ótimo Olha Tem mais Uma pedra Aqui Maravilha Finalmente Alguma coisa Que Parece Estátua Sagrada Beleza Receita Para Estátua Sagrada Eu imagino Que Precisa De Uma Cabeça Adianta Por Algum Motivo Eu imagino Que a Cabeça Adianta Eu vou Acabar Usando Para Alguma Coisa Desses situais Doidos Mano Toma Suas Apelhas Malditas Eita Preola Que Raio De Lugar É Esse Mano Ah O Que Aconteceu Aqui Ah 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 Eita Mano Uma Ponte De Bambu Ali Onde Que Raios Eu Tô Mano Caramba Eu Não Sei Se Eu Gosto Desse Lugar Ah Mas Vamos Continuar Explorando Afinal De Contas Pelo Mas Não Tá Dentro De Uma Caverna E Eu Odeio Cavernas Então Eita Uma Árvore Muito Grande Aqui Que Tá Muito Zoada Né Hum 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 Onde Cadê Cadê Não 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 Cadê Cadê Ah Eu achei Você Você achou Que eu não ia te achar Mas eu achei Você Por favor Não me falhe Agora Botão Por favor Não me falhe Agora Beleza Não falhou Eita Preola Você ainda Tá vivo Ah Ok Obrigado Obrigado Cadê Minha Flecha Obrigado Obrigado Mano Que água É Essa Tá Muito Suja Ela Tá Tipo Muito Suja Cara Que Rai De lugar É Esse Mano Tá Cheio De Abelha Eita Tem Uma Tem Uma Ração Eu Quero Eita Eu acho Que a gente Chegou Na Beirada Do mapa Mano Caramba Caramba Existe mesmo Esse tipo De coisa Na floresta Amazônica Ou os caras Tão tipo Sendo muito Criativos Porque eu sinto Que eles estão Sendo muito Criativos Cara Não sei Eita Tem uma É uma É uma Ponte Quebrada Ali na frente Uh Será que a gente Consegue Chegar Lá Eita Tem Umas Escritinhas Aqui Né Mas eu Quero Tentar Ver Primeiro A pedra Lá Em cima Eu Não Consego Subir Não 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 Calma Calma Eu Realmente Não Consego Subir Não Caramba Dá Pra você Cooperar Tipo Aqui E Daí Aqui E Daí Não Tá 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 Tudo Bem Você Quer Que Eu Pule Aqui Caramba Jogo Eu Pulo Aqui Então Eu Pulo Eu Não Tenho Medo Não Tenho Medo Ai Cacete Sério Sério Por Que Ah Meu Só Isso Pronto Beleza Viu E Essa Água Aqui Ela É Potável Tudo Bem Eu Não Gosto Que É Meio Que Uma Caverna Aqui Mas Já Acabou Né Oh legal tem bastante daqueles cogumelos legais que a gente que a gente tanto gosta de ver e eu não tô gostando disso cara eu não tô gostando disso eu não acho que eu devia estar aqui eu não acho que eu devia estar aqui u tem uma pedra aqui oi é pedra dos demoninhos Era um jacaré, mano, isso quase aconteceu comigo agora há pouco, você não faz ideia do quão medo isso é Ah, eu não consigo subir aqui, eu não consigo subir aqui, não consigo, não, não consigo Tem certeza? Ah tá, é porque eu subo do outro lado, ok, tudo bem, tá tudo certo Ah, e daí eu chego naquela parte que tem a ponte quebrada, né Isso, é aqui? Hum, não, não é aqui, mas é tipo aqui, é tipo, ah, é tipo, ah, eu não consigo chegar E se eu subir nesse coco? Não, eu não quero subir nesse coco, cara, sinceramente não quero subir nesse coco Nesse coqueiro, ah, tá bom, é, beleza, a gente encontrou um negócio pelo menos, né, acho que isso que importa Tá bom, temos mais um salto da morte aqui, eu acho que, acho que é um bom lugar pra gente fazer uma outra chupa-cana Ou sei lá, qual que é o nome do negocinho, né, só que eu meio que vou precisar dormir antes Tipo, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, beleza, pronto, tá bom Ai, ai, lá vamos nós Bom Acho que é a hora então, né Deixa eu me certificar de que eu tenho Como curar minhas pernas, tá Eu tenho como curar as duas Até os braços também, se eu cair em cima deles eu posso curar Então eu acho que, vamos tentar evitar Mas, ai, caramba, calma, calma Não, 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 calma Isso, a gente conseguiu, ah, cacete Tá bom, beleza Quantas pernas a gente quebrou nisso? Maravilha, mano, foi só uma perna que a gente quebrou A gente nem precisa se preocupar tanto com... Sai daqui, sai daqui Bicho maldito do cacete Eu ouvi você Não se aproxima Ah, mano, cacete Ai, essa é da aguinha de novo, né O que? Eu já li essa? Eu já li essa? Não, mano, eu não li essa Mano Por um acaso Eu tô no começo de novo Mano Por um acaso Eu estou no começo de novo Eu estou levemente reconhecendo esse lugar Por um acaso... Mano do céu Você tá brincando que eu vim parar aqui Você tá brincando Quando que eu dei essa volta? Quando Que eu dei essa volta? Que eu nem reparei Mano do céu Ah Tá bom Quer saber? Eu aceito Eu não sei Mano Eu realmente dei a volta no mapa Caramba Tá bom Eu aceito Eu estou de volta aqui em casa Lardoce lá Ah, que maravilha Por mim, tá bom Eu aceito Então, é isso A gente conseguiu bastante Salvar bastante Espirituzinho A gente também conseguiu bastante Dessas pedrinhas Só faltam duas Ah Do demônio Ah Três Tá bom Tá infeccionado Eu sei Eu me viro Ah Três do Do artífice Seja lá o que é isso E E ainda falta quatro Do negócio da água Mas enfim Pelo menos avançamos bastante Eu realmente acho Que o que a gente precisa fazer agora É procurar o O Aliás É literalmente o nosso objetivo Não é Procurar o Ancião lá O Ancião mascarado Mas Onde raios esse maldito tá A gente Acho que a gente devia fazer isso No próximo episódio Tipo Garantir que a gente vai Achar ele Isso Que é o próximo passo E É isso Mas enfim Eu tô muito contente Que eu tô em casa Cara Você não faz ideia Eu achava que eu tava muito Muito longe Cara Que da hora Ah Ele é doce Ele é Mas todo mundo Fala pra mim Ficar em casa Eita Pronto Mas já Acaba a demo Acaba a demo A droga Que cara Que cara Seu Que cara Que cara Que cara Obrigado.